E eu estava com a saudade dela também, danada! Cadê minha Gabi? Cadê a Gabi? Gabizinha! Chega chegando, minha querida! Inclusive, eu fiquei sabendo que tem curso profissionalizante pra todo mundo e você vai dar essa dica, é isso mesmo? Boa tarde, querida! Boa tarde, Fred! Boa tarde, pessoal que tá ligadinho, o Balanço Geral das boas-vindas pra você, né, Fred? A volta dos que não foram, né, Fred? Tá de volta aqui com a gente. E eu tô aqui realmente pra falar de coisa boa, porque quando a gente fala de oportunidade de emprego, de capacitação, é bom demais, Fred. Agora, quem vai explicar pra gente sobre o que que tá acontecendo é o Thales Bendes, ele é secretário do trabalho, a gente tá aqui na Fábrica Social, aqui na Cidade do Automóvel, e ele vai explicar sobre esse curso de capacitação de corte e costura, Thales. Quando a gente fala de curso de capacitação, é muito bom, porque o pessoal tá à procura de capacitação, o pessoal tá à procura de trabalho, e quando a coisa é boa, a gente tem que falar aqui, né? Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço. Fred, parabéns pelo retorno e pela expressiva votação que você teve e pela sua eleição. Nós estávamos sentindo falta de você no Balanço Geral. Mas falando de qualificação técnica e capacitação profissional, a Fábrica Social abriu agora 600 vagas, 300 vagas pelo período matutino e mais 300 no período vespertino, justamente porque é um segmento que está contratando pessoas e falta gente qualificada pra trabalhar. Então, o papel da Fábrica Social é promover essa qualificação profissional pra tentar trazer essa aproximação de quem contrata e de quem quer aprender uma nova profissão e trabalhar. É muito legal, Fred. Olha só, vou pedir o Elson Nunes pra mostrar pro pessoal que tá ligadinho no Balanço Geral. A gente tá aqui na fábrica, essa hora é o horário de almoço, por isso que as meninas e os meninos não estão aqui. Mas a partir das duas horas isso aqui já lota, né, Thales? Isso aqui tá lotado. Nós temos a capacidade operativa aqui de 470 posições, né? Isso por período. E a nossa intenção é que a Fábrica Social sempre esteja lotada. E é importante dizer, Fred, só pra você ter uma ideia, a Secretaria de Saúde gasta em média 40 milhões de reais somente de enxoval de cama. E nós fizemos uma grande licitação agora pra compra de tecidos, pra que os alunos possam produzir todo o enxoval de cama da Secretaria de Saúde, fazendo uma economia nos cofres públicos aí de aproximadamente 60% do valor que atualmente é gasto. Que legal. Fred, participa com a gente aqui desse bate-papo. Pode perguntar aí. Cara, pois é. Que legal. Obrigado, viu, meu irmão, pela felicitação. Valeu mesmo. Você sabe o que é bom disso tudo também, gente? É porque são 600 pessoas aí, no mínimo, conseguindo uma profissão. Conseguindo uma profissão que a gente vê hoje, inclusive, mulheres, bastante mulheres aí, sem qualificação, que sofrem violência doméstica. Porque não tem qualificação, não tem pra onde ir, não tem emprego, não tem o que fazer, não tem como ter um curso desse. E hoje ela tá ganhando uma profissão. E ganhando uma profissão digna. Ganhando uma profissão de... O peão aqui voltou mais gordinho. O peão aqui voltou mais gordinho. Sentar campanha, pai e tal. Era todo dia galinhada virado zetelo. Comida na casa de um, comida na casa de outro. Aí fui essa semana mandar fazer uns ternos aí, né? Falei, não, tem que fazer uns ternos pra caber aqui, né? Senão não vai dar certo, não. Cara, e eu vou falar um negócio pra você. É caro. É, trem, é caro. Dá pra você sustentar sua família tranquila e calma aí. Se você aprende essa profissão. Se você aprende essa profissão. E isso vale pra uma família inteira, gente. O cabra também sem trabalho. A mulher sem trabalho. Qualificação hoje em dia é o que há. E sabe o que eu fiquei surpreso? São 470 lugares ali funcionando. E é uma economia grande também pro governo do Distrito Federal. Que agora já vai ter isso tudo feito pelo pessoal que tá aí. Inclusive tendo esse curso. Como é que funciona? Eles saem com certificado depois. Podendo trabalhar em qualquer lugar. e até mesmo abrir a sua empresa? Exatamente, Fred. Quando eles saem qualificados aqui. Quando eles terminam o curso. Eles recebem os certificados. E além disso, eles são inseridos num banco de dados da Secretaria. Que é ofertado pra todas as empresas do segmento na área textil. Além disso, eles recebem uma bolsa aqui no valor de R$ 304. Como um incentivo pra que eles continuem o curso. Além disso, vale transporte, lanche. E eles ficam aqui durante meio período se qualificando. Produzindo alguns materiais que são utilizados pelo governo. Nós vamos produzir agora 6 mil camisas que vão ser utilizadas agora por todos os servidores das administrações regionais. Padronizando o governo pra que as pessoas estejam identificadas no momento de atendimento ao público. E além disso, esse material que já é fornecido pra Secretaria de Saúde, que vai ser intensificado agora. E pra todos os outros órgãos. Alguns coletes da Defesa Civil, da Promotoria, do SLU, são produzidos aqui na Fábrica Social. Cara, que legal. Parabéns aí. Ainda remunerado. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Valeu, Gabi. Um abraço grande pra você aí. Tá certo? Tá certo?